Essa semana a gente teve uma frase do treinador do Palmeiras, do Abel, falando que o Danilo está em uma fase porque fez mal para ele e para a seleção. Existe esse contexto em que faz mal para o jogador e para a seleção? Cara, essa manifestação em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel, o Abel tem sido muito aberto, receptivo a nós, fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essa situação. Mas me permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que ele voltou no Palmeiras e se manifestou publicamente, disse, pô, depois que fui para a seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e agora estou retomando o padrão normal. Ele deu uma entrevista assim? Deu, né? Sim. Deu, né? Então, a gente tem que analisar o contexto do Abel, que é um extraordinário, profissional, tem sido e tal, para saber que contexto todo foi colocado.